Empresário de Cuiabá, preste atenção nessa oportunidade gigante de aumento de vendas neste mês de junho, mas que vai demandar de você uma estratégia diferente da tradicional. O Dias dos Namorados esse ano vai ser mais disputado que nunca. E pra você vencer os concorrentes e estar na preferência dos clientes, a CDL Cuiabá preparou uma pesquisa exclusiva, que acabou de sair do forno, com importantes insights que eu vou comentar aqui. Bom, eu sou o Dino Gueno, criador da metodologia Rede Milionária, mentor de redes de loja e autor do livro A Loja que vende também empresário varejista. O Dias dos Namorados é uma das maiores oportunidades de vendas em dois sentidos. Primeiro, que 95,6% dos entrevistados da pesquisa CDL pretendem presentear agora nos namorados, não importa a geração. Segundo, porque datas emotivas, como namorados, costumam tornar o consumidor menos sensível a preço. Quando a emoção entra em campo, o bolso se abre. Afinal, presente nunca é produto, presente é sempre mensagem, tem a ver com algo que a gente quer dizer pro outro. Fato que se confirma nessa pesquisa CDL, que quando questionou os consumidores sobre o que faria de fato comprar no Dias dos Namorados, 45,6% falou que é o desejo do namorado, é o principal motivo de compra, seguido pela qualidade do produto, 25%, depois atendimento, seguido por propaganda. O preço final é menos determinante do que você imagina, só 4,6% dos entrevistados. Me segue lá no Instagram pra mais estratégias pra aumentar o seu faturamento milionário. arroba jingian.